Levantando poeira ao sinuelo verra Batendo sincero sobre o pastoreio Refuga o mestice e vem golpeando o laço Cincha meu picaço atirando o freio Cê veio meu mate bem de madrugada Comecei a lida no clarear do dia Num fundão de campo a gritar com a boiada Pra vir pra mangueira numa manhã fria Tururu Brasino, arrisco e ligeiro Atira os cocheiros no meu cusco amigo Garroteando a tropa no verre no coice Arrojado e valente a camperiar comigo Quem tem pé no braço e armada pra chucheira Retumba o ascaço sobre o tirador Já cai a carcada ao centro da mangueira Pronto pra fecheira do teu castrador Ao cair da tarde agarrei a cordona E fiz a chorona ecoar no espaço Depois ensilhei uma égua alazana E fui pra mangueira dar um tiro de laço Levantei o braço e mandei o trançado Galhei o zebu que já tombou berrando Em pouco segundo levantou o castrado Rebatendo o chico e saiu o tropicando A caixa sana aguampa, reluz a memória Vai ficar na história o que eu fiz aqui Mede se o patrão passa pra mim agora Um verso pra estância Itacurubi CD mão em mão a canha vai e vem Os bagunas cinza só bateu de são Castração, apialo, outra igual não tem Esse é o ritual aqui do meu rincão Ao cair da tarde agarrei a cordona E fiz a chorona ecoar no espaço Depois ensilhei uma égua alazana E fui pra mangueira dar um tiro de laço Levantei o braço e mandei o trançado Galhei o zebu que já tombou berrando Em pouco segundo levantou o castrado Rebatendo o chico e saiu o tropicando A caixa sana aguampa, reluz a memória Vai ficar na história o que eu fiz aqui Mede se o patrão passa pra mim agora Um verso pra estância Itacurubi CD mão em mão a canha vai e vem Os bagunas cinza só bateu de são Castração, apialo, outra igual não tem Esse é o ritual aqui do meu rincão A CIDADE NO BRASIL